Céu azul limpinho, praticamente sem nuvens. Dia perfeito para ir à praia ou fazer exercícios ao ar livre. Mas esses dias também costumam ser perigosos. Tá vendo essa marca roxa sobre o mapa de Santa Catarina? Isso significa que a incidência dos raios ultravioletas, causadores do câncer de pele, estão num nível extremo. Para ter uma noção, em uma escala de 0 a 14, nesses dias, a incidência de raios ultravioleta fica entre os níveis 13 e 14. A gente já teve uma forte onda de calor no início do ano. A gente não tá com uma onda ou outra de calor, mas tá com temperaturas todos os dias acima da casa dos 30 graus, o que é muito comum na estação do ano. E podemos atingir a casa dos 35 tranquilamente neste final de semana. Para aproveitar bem o dia, é preciso proteção. E para isso vale tudo, desde protetor solar, óculos escuros, boné, camiseta na cabeça e até guarda-sol. A gente já tem o problema de pele, né? Então isso tem que prevenir mais ainda, né? Tem que tomar mais cuidado, né? Um protetor solar, né? E um guarda-sol aí para segurar um pouco os raios solares aí, né? O tempo muda a partir deste sábado. Os próximos quatro dias devem ter volumes consideráveis de chuva em Santa Catarina. Amanhã o sol ainda aparece entre nuvens, mas a tarde já deve ser de céu encoberto e chuva. A mínima fica em 14 graus na serra. E a máxima em 36 no litoral norte e sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 17 e máxima de 29. No Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, máxima de 33 graus. E no oeste, mínima de 18 e máxima de 30 graus. E no oeste, mínima de 18 e máxima de 30 graus.